Entre os cavalos da minha estância, outro selvagem se destacou Seu porte altivo, pelo lustroso, jeito gargoso me cativou Dizem imediato ao meu capataz, separe aquele podro pra mim Quero tomá-lo no meu sistema, como aprendi com o mestre Serapim Depois de tomá-lo a minha maneira, pra outra rasneira Montar no machão, somente meu filho, menino de raça Que ganhou a graça do meu redomão O outro pra ele era igual a um carneiro Porém pra pionada era mesmo um leão Revi muitas vezes, peão muito valente Perder muitos dentes de cara no chão Outro selvagem nasceu para mim Será minha glória ou será o meu fim Outro selvagem nasceu para mim Será minha glória ou será o meu fim O sol vinha raiando meu filho, sentou-se Na cerca que fica por trás do galpão E vi num relance meu podro selvagem Partir como louco em sua direção Com grande violência derruba o garoto No meio do gado caído no chão Eu desesperado saquei meu revólver Pensando que o podro perder a razão Porém nesse instante uma onça pintada Saltou no pescoço do meu redomão Seu bote traiçoeiro estendeu no gramado Outro selvagem sem vida no chão Meu tiro certeiro abateu a malvada Que pagou com a vida a sua traição Meu filho chorando abraçado ao cavalo Olhou para o céu e fez esta oração Outro selvagem nasceu para mim Salvou minha vida, te agradeço assim Outro selvagem só peço a Jesus Que te de guarida na sombra da cruz Numa noite como esta Noite calma e feliz assim Tua casa estava em festa Quando entrei no jardim Te encontrei tão sozinha Contemplando a imensidão do céu Esquecida da vida Julguei que pensava em mim Ao ver me aproximar Falaste-me quase a gritar Que eu não voltasse mais E que esquecesse enfim Das juras que trocamos Dos sonhos dos castelos De tudo que pensamos E que então chegou ao fim E enquanto no salão Os pais se abraçavam Cheios de ilusão Minhas lágrimas rolavam Pois me abandonavas Sem explicação A festa finalava O teu aniversário Fim do nosso amor E o teu noivado Alguém que não amava Alguém como eu Enganado Ao meu sincero amor Preferiste a riqueza Vendeste o coração Não te vestes nobreza No entanto eu te revejo Uma vida longa e infeliz Como prova do bem Que na vida eu perquis O teu aniversário Para mim não traz Mais a felicidade Pois cada vez que ele passa É maior Minha saudade O Chico sepultura É um bandido Cara dura Cartucheiras encruzadas Duas facas na cintura Um trinta bem calibrado Ajeitado pra sacar Meu dedo não tem juízo Não vacila pra tirar Foi chegando na cidade Com seu bando sanguinário Visou no pé do prefeito E chamou-se a cristão de otário E o vigário Malaquias por ali É passando Quando o Chico sepultura Seu caminho foi cortando Alto lá seu vigário Deus o abençoe filho Meu Deus é o dinheiro Meu braço é o meu santo forte Meu anjo da guarda 138 Meu filho parece não entender Muito dessas coisas Já que o senhor entende Responda Qual é o padroeiro dos bananas? Não sei É São Tomé E agora responda Quem é o protetor dos pau d'água? Também não sei É São Rizal Chico é melhor você parar de bolir com seu vigário Acho que é pecado Pecado é andar com o bolso pelado Por falar nisso Seu vigário O que leva na sacola? Roupas Vou levar a uma piedosa senhora Para remendar e pregar botões Conversa Deve ser dinheiro Rompe cofre Ei Abre a sacola Se for mentira Já sabe Chefe Aqui só tem uma batina rasgada E uma cirula sem botão Isso merece um verso Que é um trovador Faz um verso da cirula A cirula dele tá sem botão Segura a cirula que cai no chão Gostou? Vamos Responda Tem que ser inversos Não sei versejar Só posso lamentar Vendo homens fortes Que muito poderiam trabalhar Ajudando aos seus semelhantes Vivendo como animais Assaltando, bebendo e pecando O Chico sepultura Com mais raiva ainda ficou E sacando seu revólver Aos capangas ordenou Que obrigassem o vigário Ali mesmo se ajoelhar E seu último desejo A todos manifestar Qual é o seu último desejo? Desejo apenas Que as balas destinadas Mas ao meu fim Se transformem em flores Para enfeitar os vossos caminhos E o povo apavorado Com tamanha judiação Fecha os olhos Pra não ver A malvada execução Há uma ordem Tom bandido O bando se distanciou E apontando pro vigário Sua carga despejou Mas para estanto de todos Um milagre se passava Pois o valente vigário Nem uma bala acertava Todas caíam no chão Nem barulho se escutava Cada bala que caía Numa flor se transformava E todo o bando chorando O milagre compreendeu E jogando longe as armas Para a fé se converteu E até hoje Quem passar naquela Vila do sertão Num canteio bem tratado Dê as flores do perdão Meu amor Deve estar me esperando E aqui tão distante Não sei Seu retrato guardei Por lembrança Uma aliança gravada E dei Faz um ano Que eu não a vejo Mas casar-me com ela jurei Na hora da nossa despedida O seu rosto molhado Eu beijei Faz três meses Que uma carta escrevi Nem resposta Ela me mandou Será que eu errei O endereço Ou será que o carteiro Não chegou Ou será que o carteiro Não chegou Será que ela tem outro amor Não importa se isso acontecer Poderei ter Poderei ter de volta Ou será que o carteiro Não chegou Ou será que o carteiro Não chegou Ou será que o carteiro Não chegou Ou será que o carteiro Ou será que o carteiro Não chegou Que te proteja Com muito jeitinho Que veja as moças Que um dia casaram Tem hoje o lar Que você desprezou Jora magoada Lembrando seu noivo Que por um desconhecido Trocou Naquele tempo Que você mocinha Beleza e graça Estava esbanjando Não deu valor Aquela vida linda Que com seu noivo Estava planejando Seguiu depressa O desconhecido Sem muita fé No que estava fazendo Igual a nuvem Perdida no espaço Que bem depressa Vai se desfazendo Agora fala com a mãe de todas Acaba a história Baixando a cabeça É de adeus Que há outras coisas Este castigo Nunca aconteça Somente resta Esperar que agora Um novo sol Uma linda aurora Em sua vida Possa descontar E um homem bom Ainda possa te amar Agora fala com a mãe de todas Acaba a história Baixando a cabeça É de adeus É de adeus Que há outras moças Este castigo Nunca aconteça Somente resta Esperar que agora Um novo sol Uma linda aurora Em sua vida Possa desmontar E um homem bom Ainda possa te amar A mocinha que é minha vizinha Que toda tardinha Vem me espiar Que não faz troça Da minha calça grossa Quando eu chego da moça Pois fui trabalhar Não põe reparo Na mão tarejada De eu pegar na chada Pra meu pão ganhar Lá da janela Da sua morada Sorrindo encantada Pra nem cavular Mocinha da janela Mocinha da janela Tão bela Feitiço tem o seu olhar Mocinha da janela Tão bela Teus lábios eu quero beijar Mocinha da janela Tenho que fazer o que o coração manda Sentar na varanda Cantar pra danzela O meu versinho Bem arrumadinho Com muito carinho Vou dizer pra ela E se alguém quer me passar pra trás Vai apanhar demais Garanto e levo o pé Até o cara Da moto niquelada Vai deixar desviada Levo o staff e volta a pé Mocinha da janela Tão bela Feitiço tem o seu olhar Mocinha da janela Mocinha da janela Tão bela Feitiço tem o seu olhar Teus lábios eu quero beijar Mocinha da janela Mocinha da janela Lai, 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 lai A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tomei seu rosto com carinho entre as minhas mãos E prometi que desta vez não vou dizer adeus Ao sabor da velocidade ela me abraçou Se uniram nossos lábios e o tempo parou O monobloco só carinhos transportava O longo asfalto em céu azul se transformava O sonho que me iludia se desmoronou Quando o bordão da campainha sua mão puxou O seu olhar banhado em pranto a me pedir perdão Quando sem fala em nosso adeus eu lhe estendi a mão O monobloco então parou meu coração também Ela ao descer foi recebida por um outro alguém Junto com ela todo meu amor ficava Todos me olhavam como importa eu chorava Do toga fitas vem a nossa melodia Mas a poltrona 36 está vazia Do toga fitas vem a nossa melodia Mas a poltrona 36 está vazia Mas a poltrona 36 está vazia Mas a poltrona 36 está vazia A poltrona 36 está vazia Se eu pudesse chorar Mas a poltrona 36 está vazia Na nossa despedida Ah, tive que disfarçar Me perdoe querida Às vezes é triste ser homem Às vezes é triste ser forte É igual a morrer muitas vezes Ou desesperado esperar pela morte Às vezes é triste ser homem Às vezes é triste ser homem Ah, se não fosse a distância Que entre nós hoje existe Ah, se não fosse a triste Ah, se não fosse a triste E eu não seria tão triste Às vezes é triste ser homem Às vezes é triste ser forte Não posso esquecer de você E chorando, escondido, maldigo esta sorte Às vezes é triste ser homem Às vezes é triste ser homem Às vezes é triste ser homem Que entre nós hoje existe Ah, você não sofreria E eu não seria tão triste Às vezes é triste ser homem Às vezes é triste ser forte Não posso esquecer de você E chorando escondido, mal digo esta sorte Às vezes é triste ser homem 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 Você tomou de assalto o meu coração Foi logo me dominando sem armas na mão Abusou, usou toda a força E a mãe disse que tem seu olhar Me roubou, levou meu carinho E o amor que eu economizei Que custou tanto franco pra eu ajudar Ainda não satisfeita resolveu sequestrar A todos os meus pensamentos Levou como reféns nem posso pensar A razão já perdi já nem mesmo sei para onde ir O resgate que você me pede Eu sei muito bem que não vou conseguir Milhões de beijos Todos os momentos meus É seu desejo Eu só beijar os lábios seus Você me pede O que não pode ser Já tenho outra em meu viver Ainda não satisfeita resolveu sequestrar A todos os meus pensamentos Levou como reféns nem posso pensar A razão já perdi já nem mesmo sei para onde ir O resgate que você me pede Eu sei muito bem que não vou conseguir Milhões de beijos Milhões de beijos Todos os momentos meus É seu desejo Eu só beijar os lábios seus Milhões de beijos Você me pede O que não pode ser Já tenho outra em meu viver Em meu viver Em meu viver Em meu viver Companheiro Admirar Esta foto Que estás vendo É da moça Que eu amei Por dar bola Comentário Por ser moço E otário Dela eu Me separei Deixei pai Mãe e irmão Pelo mundo Pelo mundo A solidão Minha única Companheira Pelos pares A beber Afogando A minha Mágoa Destruindo o que Restava Hoje já Hoje já não Vale o nada Outro dia Conversando Com velhos Amigos Meus Entre copos E garrafas A verdade Apareceu O que eles Comentavam Da mocinha Que eu amava Eram Simples mentirinhas Pois dela Também gostavam Depois disso A procurá-la Pelo mundo Eu andei Companheiro Companheiro Sabe aonde A encontrei Entre discos E pepita Tristonha Desiludida Vendo isso Eu chorei Companheiro Não me siga Volte já Pra sua amada Não permita Que a bebida Seja sua namorada E procure por Isso eu chorei Confiar Na mulher Tão adorada Não devola Comentários Nessa gente Despeitada Música Música A CIDADE NO BRASIL